Eu já passei uma vez com o cara do trecho e vou até o final da rodada? Ele é burra? Eu não choro, meu choro. Para! Eu choro, meu choro! Abaixa! Abaixa! Ei! Abaixa! Ai, eu tenho folha de botas de touca! Parecia um ponta Oh, essa foi engraçada Essa aí é que o altar tem que ter pra dele Não me chuta Você acha que está aqui, Ana, não é? Na bochecha? É!